Olá pessoal, como vocês estão? Ok, nós continuamos na página número 104, ok? Page 104, o exercício chamado de Things in the Classroom, ok? Things in the Classroom. Things são coisas, ok? Coisas em geral, ok? Let's check out, vamos ver aí o primeiro item na nossa list, ok? Repeat, board, ok? Board, ok? Number two, we have book, ok? Book. Imagina que esses dois Os, na hora que você pronuncia, vira um U, ok? Você fala book, ok? Bem forte o seu book, alright? The next one, we have chair, ok? Chair, ok? The next one, we have coat, ok? Coat. Qualquer espécie de casaco, seja esse mais fechado, tá ok? Next one, we have dictionary, ok? Dictionary, alright? The next one, we have door, ok? Door, alright? We have door. The next one is laptop, ok? Laptop, alright? O notebook, conhecido aqui no Brasil, na verdade é chamado de laptop computer, ok? Por que lap? Lap é colo, ok? O colo, as suas pernas, onde normalmente você coloca ali. Então, e top é no topo, ou seja, o computador do topo das pernas, né? Porque normalmente você usa ele ali naquela posição. Next one, we have piece of paper, alright? Piece of paper, a piece of paper. Next one, we have table, alright? Table. And the next one, we have window, alright? Window, ok? So, guys, these are the things we find in school, alright? Things we find in the classroom, ok? Na sala de aula. These are some of the items that we have on the school, alright? So, don't forget to review them. And, see you next class. And, see you next class.